Atenção, o Jornal da Economia entrevista o prefeito eleito Daniel da Padaria, dia vinte e três de novembro, sexta-feira, a partir das sete e meia da noite na Câmara da Estância Turística de São Roque. Compareça e assista esse importante evento jornalístico. A apresentação é minha, Carlos Melo, e participação de convidados. A entrevista será transmitida ao vivo pela rádio Coluna FM, oitenta e sete vírgula cinco, e pela mais imagem na TV J.E., no site do Jornal da Economia, www.jeonline.com.br. Entrevista com o prefeito eleito Daniel da Padaria, dia vinte e três de novembro, a partir das sete e meia da noite na Câmara Municipal de São Roque. Apoio Cultural, Alto Posto Alasca, vinte e nove anos de bons serviços, Estel com soluções em segurança, deguste arte, Associação Comercial de São Roque, ISR Madeiras, parceiros, mais imagem e rádio Coluna FM, oitenta e sete vírgula cinco, a rádio de São Roque.